Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que eu tô me preparando faz meses pra gravar, que é o seguinte, eu tenho uma prateleira de livros que eu mandei fazer com o meu primo e o meu tio lá em Guaporé, e aí eles fizeram da altura e largura que eu pedi, da cor e o material que eu escolhi, e aí agora eu decidi que eu ia limpar esses livros, porque tava puro pó, tirei tudo os livros, tirei o pó de tudo, limpei a prateleira e aí eu pensei, por que não unir o útil ao agradável? Vou gravar o vídeo, mostro pra vocês os livros que eu tenho, conto a história de como esses livros chegaram até mim, indico esses livros ou não pra vocês, vou mostrar pra vocês como é que tá a situação no momento aqui no meu quarto. Aqui estão todos os livros que eu já tirei o pó, tem um paninho ali com um desinfetante, eu acho que é, nem sei gente, é de uso geral assim, aqui tá o meu vazinho, é um mimo que eu ganhei da Flores e Mimos, isso aqui é uma madeira petrificada que eu uso pra apoiar os livros ali em cima. Então gente, a prateleira é essa, não sei altura, largura, nem nada, nem material, então aí estão todos os meus livros, ao longo dos meus 21 anos eu adquiri, e agora eu vou botar eles de volta, eles estavam separados por altura, tipo os grandes, depois os médios, depois os pequenos, mas eu gosto mais do jeito separado por cor, eu acho que fica mais bonito, mais decorativo, eu vou dar uma passadinha de pano neles do lado de fora assim deles, porque eu tirei o pó só em cima, e aí conforme eu for botando eles na prateleira de volta e arrumando, separando por cor, eu vou contando a história de cada um deles pra vocês. Bom gente, já me posicionei aqui, acho que vai dar pra vocês verem os livros e também ver a prateleira conforme eu for arrumando, e aí o que eu vou fazer? Eu vou separar eles por cor aqui em cima, pra mim ter noção da quantia que tem de cada cor, tem cores que não tem, então vou ficar devendo aí pra vocês, se quiserem ver essa cor por aqui, me mandem livros, tá bom? Se vocês se sentirem meio tontos ao longo desse vídeo, é porque eu fiz uma gambiarra em cima da cama, pra poder gravar isso pra vocês, vou limpando aqui os livros, à medida que eu for colocando, e aí vou separando por cor. Arrumei os livros, como vocês podem ver, eu acho que eu vou pegar uma pilha de cor, vou falando sobre ele, e aí eu vou limpando e colocando ali. Então, vou começar pela pilha preta, primeiro livro, meu pai que me deu de Natal, um ano aí, 365 dias extraordinários, várias mensagens por dia, e um texto por mês, é basicamente tapas na cara, em frases fofinhas. Do lado bom da vida, tem o filme, já assisti também, coisas boas da vida, né, enfim, é uma história bem legal, vale a pena. Grey, que nada mais era do que a história do Christian Grey, dos 50 tons de cinza, eu comprei achando que era o primeiro livro, mas nada mais era do que a história dele, então tem os outros três livros por comprar. Bruxos e Bruxas, que é um livro do Ângelo, que é o meu marido, ele leu, e eu peguei pra mim, e li, e agora tá aí. Não lembro praticamente nada da história, mas é basicamente uma coisa assim, bem fantasioso, tá, não é nada real, é uma história de ficção. A biografia do Silvio Santos, que é muito boa, sensacional, recomendo super pra vocês, conta toda a história dele, desde o buraco até o topo, sabe, é muito inspirador. Quem é você, Alasca, que eu comprei da minha amiga Vanice, eu não lembro a história em si, mas todo mundo já leu, então vocês sabem que é bom. Aí agora, vamos pro Laranja. Começamos com A Tríade do Tempo, nada mais era do que um livro de alta ajuda, eu ganhei num sorteio no topo do meu fundo do poço, e é uma droga esse livro, gente, é muito alta ajuda, sabe, é aquele livro assim, ah, e seja feliz independente dos problemas, não comprem, não vale a pena. Apenas um dia, eu acho que tem apenas um ano também, é um livro bem grosso, é um livro lindo assim, ó, não lembro da história em si, mas foi o meu marido que me deu. A Sutil Arte de Ligar Foda-se, livro muito bom também, eu que comprei esse. O Segredo é o livro mais perfeito que eu já li, simplesmente vocês têm que comprar e ler, ou ler em PDF, ou pede emprestado, ou assiste o filme, enfim. É um mistério que as pessoas de sucesso leram esse livro e aplicaram, né, na prática, a mensagem que ele passa. Aí por último, mas não menos importante, o Diário de Anne Frank, que tem outras capas, mas o que eu comprei foi esse, muito bom também, é uma história real do diário que a Anne Frank fazia nos tempos lá do Holocausto, enfim, da guerra, vocês já sabem. E agora, eu vou passar pro roxo, que é A Casa das Orquídeas, que é um livro muito lindo, que meu marido me deu, ainda não li, mas lerei. Então não sei dizer nada pra vocês, mas deve ser bem bom, deve ser uma ficção romântica, sei lá. Aí aqui, a gente tem a Bíblia Católica, que a minha mãe deu quando a gente se mudou pra essa casa, que dizem que quando a gente muda pra uma casa nova, alguém tem que dar a Bíblia pra abençoar a casa. Tem esse aqui, que é O Seu Ficar, que eu li e chorei horrores. Também é na mesma pegada do Apenas Um Dia, também, pro meu marido que deu em alguma ocasião, ele é lindo também, só que ele é mais fininho. Eu acho que tem o Para Onde Ela Foi, depois do Seu Ficar. É uma história bem triste e tal, mas é tudo ficção, né, gente? A Cabana, que foi o primeiro livro que eu comecei a ler. Tipo assim, eu já tive livros, assim, que eu li na escola e tal, mas nada muito sério. Esse foi o primeiro livro que eu comprei, mas tipo, foi meu pai que comprou, numa viagem numa cidadezinha aqui perto. E eu só sei que a gente parou na beirada da estrada, tinha um restaurante e vendia livros. E eu fui lá e achei bonita a capa, o nome, sei lá, achei que ia ser uma coisa de terror, um suspense. E é um livro religioso. E aí foi o primeiro livro oficial que eu li dessa prateleira. E eu amei o livro, a história é linda, é emocionante, tem o filme. E aí depois tem outros livros desse aqui também, tipo, que um liga o outro. É mais espiritual, religioso mesmo, sabe? Independente do que tu acredita. Mas foi o primeiro livro, então ele é muito especial pra mim, que foi o primeiro que deu início a tudo isso aqui que vocês estão vendo. Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Simplesmente explica o porquê de todas as coisas que o teu marido faz e tu tá de saco cheio. Ou o porquê do que a tua mulher faz e tu tá de saco cheio. E que cada um pensa de uma forma, é por isso que os opostos se atraem. Homem e mulher é totalmente diferente, cada um pensa do jeito, cada um faz uma coisa do jeito. E pra ele tá certo, e pra ela tá certo. Só que vice-versa, bate, né, o negativo com o positivo, e daí dá as brigas que todo casamento tem. Então esse aqui é do meu cunhado, ele me prestou, tá aqui. E se eu vou devolver? Não sei. Livro é uma coisa que... Leva a gente a cometer alguns delitos? Leva. Então é isso. Amor nas baladas, um livro... Tipo esses de brechó, assim, sabe, gente? Um livro de... Esses livros bobos, assim, que a gente não dá nada. Tava numa fase bem turbulenta da minha vida, nem vou comentar sobre. Minha mãe foi, comprou, me deu e caiu como uma luva. O livro mais bobo, assim, que eu já li, mas que mais me ajudou na minha vida. A Culpa é das Estrelas, também comprei. Não preciso nem falar nada sobre A Culpa é das Estrelas. Chorei do início ao fim lendo o livro. Foi um dos primeiros livros que eu li também e chorei assistindo o filme também. As coisas que você vê quando desacelera são textos e imagens bonitas, assim, e tal. Eu ganhei num sorteio e é muito bom esse livro. Recomendo super pra vocês. Agora eu vou conhecer o que é verde. Barry Grylls. Não sei do que se trata. O Voo Fantasma. Deve ser uma história de suspense, sei lá. Alguma coisa de homem que meu marido comprou e nunca leu um livro de 400 mil páginas. É agora, se não cair tudo, nós vamos pra pilha vermelha. Começando aqui, O Pior dos Crimes, A História do Assassinato da Isabela Nardone. Tudo, tudo. Desde julgamento, advogado, o processo, o crime, o depoimento de cada um. O que que se passou naqueles dias, meses e anos que se sucederam o crime. Então, gente, maravilhoso, super bom. Big Bang, A Teoria. Esse aqui foi logo depois da cabana. Eu tava louca, querendo ler livros. E aí a gente foi pra Passo Fundo no Bourbon e o meu pai me deu esse aqui. Muito bom também, pra quem é fã da série, vai adorar ler, enfim. Em Convença e Enriquece, um livro que eu demorei uns três anos pra terminar de ler, porque é um saco. Pra quem gosta de livro de autoajuda, de melhorar, de transformar a vida, é maravilhoso. Pra quem não acredita nisso e é isso aí, não tem muito plano de vida que nem eu, assim. É um livro bem bosta, que tu não vai conseguir terminar de ler. Eu só terminei de ler pra colocar na prateleira, mas é isso. O Cérebro Ansioso, ganhei num sorteio. Esse aqui ganhei junto com esse aqui, se não me engano. Esse aqui nada mais é do que um livro que me disse por que o meu cérebro é ansioso, mas é conta de coisa que eu já sabia. Cidades de Papel, acho que eu também comprei da Vanise junto com Quem é Você, Alasca. Não lembro da história também, mas tem filme e todo mundo já sabe também do que se trata esse livro. E aí agora, a parte do branco, vou deixar ali, só vou pegando e limpando. Marley e Eu, que eu já li o filme 270 mil vezes, chorei todas. Não li o livro, mas já sei do que se trata. Esse aqui é da minha sogra, também emprestado, também não sei se eu devolverei. E o segredo também é da minha sogra, esse provavelmente não devolverei nunca. Aí aqui, esse aqui eu levei alguns livros desses assim, mais, como é que eu vou dizer, mais infantis, mais pequenos, que eu não queria deixar aqui na minha prateleira. Eu levei nessas geladeiras que tem aí por todas as cidades, que daí tu dá um livro e pega outro de volta. E aí eu levei vários daqueles e peguei esse aqui, peguei só um. Ele é bem grosso, ele é bem velho, bem antigo, bem sujo, usado, enfim. E é do caso da Madeleine, daí depois eu assisti o documentário na Netflix e fui pesquisar sobre Enlouqueci. Que nada mais é do que aquele caso da guriazinha que sumiu lá em Portugal, acho que é, Lisboa, uma coisa assim. Eu não entendo muito de geografia, não é comigo. Mas ela sumiu, os pais saíram jantar e deixaram ela no quarto e ela sumiu. Quando eles chegaram, ela não estava mais lá e nunca mais acharam a menina. Não se sabe se ela morreu, se foram os próprios pais que mataram, se alguém sequestrou, se ela está viva ou morta. É surreal, é muito bom que a gente tenha uma trilogia da Assassin's Creed, que eu não sei do que se trata. Na Senna, a Irmandade, a Cruzada Secreta. É sobre desenhos? É sobre jogos de computador? Não sabemos, gente. Simplesmente é isso aqui. É do meu marido e o último, o Teorema Caterine. Muito bom esse livro também. Acredito que eu comprei junto com os outros dois da Vanise. E é surreal de bom esse livro aqui também. Agora eu vou organizar eles aqui, gente, ligeirinho aí pra vocês, pra não ficar um vídeo muito grande. E eu volto pra concluir esse vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu ainda não é inscrito ou inscrita no canal, caiu de paraquedas ou tá aqui assistindo os vídeos, mas não se inscreve nunca, se inscreve nesse canal, pelo amor de Deus. O like eu já pedi, mas clica nessa mãozinha aqui embaixo, gente, não custa nada e me ajuda muito. Ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo pra outras pessoas, tá? Se tu já leu algum desses livros aqui, gostou, não gostou, concorda ou discorda com a minha opinião, comenta aqui embaixo também, que eu tô sempre lendo e respondendo vocês. É isso, um beijo e até a próxima. Tchau!